BANER! 40 segundos, BANER! Ataê, Ataê! Vem com a mão, vem! Wou, 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 Wou! Wou, 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 Wou! Cadê, Caprião? Vou decolar e manter aidelity sua zação Eu gostei, fazia, mas eu quis ser um poderoso, já estou Por que você não manda bem? Infelizmente na batalha você é um geni-game E a batalha, mano, é tipo fábrica Mas uma rima boa você nunca trafica Nunca vá, por que você é muito fraco Quando eu chego no rap meu irmãozinho eu me destaco Por que a boa rima você não roga? Eu falo de traficar porque a sua rima é uma droga Mano, eu vou te dar da cara na sua casa Infelizmente, mano, o seu verso tá em casa Mano, me siga uma parada pra mim, amigo Como você tá em casa e hoje vai virar mendigo Não dá pra entender, mano, o discurso tá aqui Infelizmente, mano, você nunca vai ser MC Por que você é bom retornado? Aproveita que vai ficar sem moradia que tem uns cobertor ali do lado Vai deixar, mano! Seu poderoso jetão, isso eu acho Mas hoje vou fazer o pé Poderoso jetão, isso eu acho É essa tua fita, agora não desacredita Cê sabe que é a minha mente, não se limita Minha rima é droga, e aqui cê tá à toa É porque ela sempre vicia as pessoas É essa fita, é essa fita Ai, seu demente, é rap de mendigo Ação beneficiente Por isso que você não joga Cê tá ligado, mano, que nessa fita aqui você se apoga Por que cê tá ligado? Você é um vacilão É um lobão Mas cê não é o Jacobinão Por que cê tá ligado? Sua rima é perdida Valente Jacobi, sua mente tá sem saída É essa fita aqui, vou fazer um sequela Valente Preco, isso é minha rima que é tela Ah tá ligado, mentira Isso aqui mano, e não abresta atenção Falou Tô Bertô, eu tô coberto de razão Vá ter satisfiedoin'io Idé, essa fita aqui medicine Revenca vem a cena Cê tá ligado mano? Nessa fita é o seu problema E quer pagar degança? Guarda, olha que treta Com esse cabelo que ocaliça do gözinha preta ê aparece na cabeça, não se sabe Você tá ligado que assim você tá no seu coito Porque eu sou catrita e tu não acredita Você sabe que agora você foi bem bonita Porque você tá ligado a baixar o seu ego Nem dar um sorriso com esse dente de arrocar freco Você sabe que nessa vida que eu tenho espeita Porque agora você bate com o sinete A bandeira em uma renda tá fora de obsolescência E essa é a sua, agora eu já saio Doutorial básico e como lhe arretardar Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Independente do que aconteça Não arranca o prego, mas arranca sua cabeça Pra você parar de ser vacilão, com a minha feta Treta hoje na sua situação Quando eu jogo um antivato E o vando que eu venho é quem usa no meu artefato Eu vou ter que explicar pra esse juvento Eu sou um safadão pra te ganhar Eu só preciso de um por cento E felizmente vando, sua mente tá sozinha E eu entendo que você não tinha improvisada Você pode ter razão, vai morar na sua quebrada Que é bom nada Deixa a diferença, te quebra aqui da linha Tá ligado vando, chegou sua mente Na intercalada, sua mente tá sozinha E agora vai passar caminha Porque hoje você vai brincar Só chorar me engano, seu babaca Terceiro! 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 Garnete! Ponto de garnete terceiro rote! Que que é terceiro e logo depois barulho! Ei, ei! Se mata! Ous! 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 Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Falou de cobertor, eu tenho peso na zinha Minha rima é tão fria que faz tremer sua espinha Ô seu avaca, você não tem improvisação, arranca prego Deu pra ver que seu rap não tem construção Oh, 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 oh Você falou de safadão E é que eu não confundo É porque você tá apanhando pra todo mundo Eu faço isso, eu sou eu que é imundo Cê tá ligado que agora eu chego até do submundo Não chego do submundo É que você merece o título de pior MC do mundo Na moral, assumi que na sua casa cê levou um pau Que levou um pau Parceiro, eu sou verdadeiro Porque esse título você conseguiu primeiro Porque eu quero fé, aqui não vai ter chance E eu vou te matar e nem preciso de repange É porque no rap você não freca É que eu sou titular e o seu rap nem presta nem pra hipoteca Não é tipo nem sabano, agora eu vou ser franco No rap eu sou titular, vota pro seu banco Vota pro seu banco, falou de hipoteca Com esse vocabulário eu preciso de uma bicicleta Melhor você tá ligado, biblioteca E eu te mato com o Império Azteca Não mato com o Império Azteca com seu atalho Eu preciso mesmo, mano, é te matar Porque cê sabe que eu rumo do trabalho Não é bicicleta, é o dicionário, mano, que cê tem que argumentar Que argumentar, mas aqui não compra o passaporte É bicicleta, é bicicleta, porque aqui a paz é forte Cê tem que argumentar, mas aqui eu faço um sim Vai tentar, então tenta conseguir Eu vou tentar conseguir, hein Que louco, hein, mano É agora, moleque Gordão Voto de Gordão, Gu Quem gostou das rimas de Robão, faz barulho Quem gostou das rimas de Gu, faz barulho Pois é o bicho, vai goiá pra branca Pois é o bicho, vai goiá pra branca Viva Morão Isso é a batalha central A unidade é essência e o respeito é fundamental Viva Morão Isso é a batalha central A unidade é essência e o respeito é fundamental Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, 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 vai jogar o Lombão O motor dos bilhos tá chegando pra aí Vai ter a minha atenção Acho que ele veio procurar a loja aí Ê, caralho Antes de começar aqui a minha mente fica samba O salve pro jornal The Professor e o Juan Que os cara me pediu aqui nesse freestyle Então eu chego aqui e já me vejo se vale Porque essa é a fita e não satisfação Mas nós dois representou e fomos campeão É só uma decisão Mas não é o ponto final Porque isso é o início principal Vai chegar e agora já faço pra você Representa, pode ter É nóis, tirou o lazer Derrota sempre vem, mano O rap é meu ofício Não tem problema porque hoje vai ser só o início Tem muita coisa relevante nessa nossa vida E para isso, mano, a gente não pode ter intriga Satisfação cru, eu sei que cê é monso Cê sabe que agora no verso a gente já consta Porque cê sabe que eu nem me rei Mas se tem problema, mano, eu já alucinei Já fiz minha parte, mano Cê sabe que eu não vou desistir Porque cê sabe que esse é o dia de ser visite E mesmo que o dia vem vem a gente A gente vai continuar sendo competente Porque o rap eu sempre proponho Não vai ser esse exato aí, fardado, que vai acabar com o nosso sonho A gente vai continuar sempre na frente Aí, satisfação, mano A gente é competente Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A unidade é exercício Respeitando o caminhão Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A unidade é exercício Respeitando o caminhão Pum!